Um dia fui passear e uma menina encontrei Eu vos digo, meus amigos, por ela me abaixem E eu disse para a menina, se tu me queres falar Oh menina, tem paciência, mas eu queria-me casar Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos-nos casar Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos-nos casar Ela respondeu para mim e eu já não o conheço Mas se falarmos mais tempo, meu amor, eu nunca esqueço Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos-nos casar Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos casar E eu respondi para ela Mas tu não me vais prever a rasca Vou dizer-te a minha terra E eu sou da ponte da barca Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos-nos casar Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos casar Conheço a ponte da barca Amor, amor, vem-me acompanhar Amor, leva-me contigo Oh, só você quer olhar E agora sou seu amigo E eu respondi para ela O cerveio não vai ser duro Oh, tudo bem, oh minha querida Vou-te dar um bom futuro Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos-nos casar Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos casar Então, oh Zé Carvalhal E eu prometo-te a verdade Podes seguir um caminho Vem aí, vou falar padre Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos casar Vem daí amor, vem-me acompanhar Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos casar Vem daí amor, vem-me acompanhar Se tu me quiseres, vamos nos casar Vem daí, amor, vem me acompanhar Se tu me quiseres, vamos nos casar